O que é o Cabo? São Cabo Cabo, 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 Cabo Cabo, Cabo, Cabo Você já viu na empresa do setor de Cabo? Pois é Bom dia pessoal Começando aqui O nosso primeiro dia em Ginan Já são 8 da manhã É o primeiro carro que veio me buscar Pra primeira fábrica já chegou Aqui umas meia hora, uma hora Eu estou chegando lá na fábrica É pessoal, acabei de chegar Aqui no primeiro complexo Fabril Aqui eu vou mostrar A fabricação da nova Cut Fiber De chassi leve Chamam de modelo econômico É uma mega fábrica Também, eu vou mostrar aí Pra vocês como é que é Essa aqui é a maquete Do complexo Deles Esse primeiro É o que eles chamam de metal shop Onde faz a parte de corte do obra de chapas E aqui é onde faz o assembly E aqui é a parte de estoque Administrativo e tudo bem Bem grande a fábrica Aqui é o primeiro showroom deles Eles também fabricam laser de CO2 E tudo mais Tem a história deles aqui na parede A evolução ao longo dos anos Bem feitinho Isso aqui ó É pra adaptar numa máquina de 5 eixos Pra fazer o corte em ângulo Com a cabeça de alta potência Refrigerada Uma super unidade laser De 60 mil watts Isso aqui dá pra bater um avião em pleno voo O eixo rotativo E o resto do showroom deles Aqui Chegamos agora já no modelo Isso aqui é um modelo especial Que não é máquina de corte não Isso aqui é uma máquina de solda Que você pode preencher Por exemplo um cilindro que se desgastou Você vem com a máquina Ela vai pulverizando o metal E com laser Essa pulverização em pó de metal Vai grudando E vai fazendo um embuchamento Que eles chamam Eu tenho o braço robótico Que é capaz de trabalhar em conjunto Com esse equipamento Um equipamento bem especial Difícil de achar pra caramba Esse aqui é uma máquina de corte de tubos Pode cortar tubo quadrado ou redondo Tá em montagem ainda É uma máquina que acelera demais A produção da indústria Acho que toda indústria Precisa ter uma máquina dessa Aqui eles tem uma dobradeira especial Pra dobrar gabinete Pra fazer bandeja A gente faz as bandejinhas Já automatizadas E aqui é uma dobradeira clássica Dobradeira clássica Com troca facilitada Facilitada de ferramenta Pra você botar pra fazer bandeja também E uma série de outras coisas Bem legal Muito boa as dobradeiras Isso aqui é um alimentador automático de chapa Parece um elevador Mas não Você vai guardando as chapas ali Diferente volume de chapa E aí ele vai trocando E alimentando E colocando aqui embaixo a chapa que vai usar Pra quem tem pouco espaço Numa indústria Isso aqui é essencial Pra facilitar a produção Esse aqui já é um modelo de alta potência Dá pra ver até pela cabeça do laser Que é bem maior e mais parrudo Com sistema de refrigeração diferenciado E aqui é isso aqui pela copa Uma polegada Já é outro nível de equipamento E outro nível de preço também Essa aqui já vem com a fonte prolongada Pra fazer o corte do eixo rotativo Que aí você já aproveita a mesma máquina de corte de chapa E pode adaptar o eixo rotativo do lado Esse eixo aqui é menor É de 3 metros Mas pode ser colocado também um de 6 metros Esse aqui é o modelo econômico Que a gente distribui É um modelo sensacional também Bem mais leve Chassi bem mais leve Mas muito, muito bom Muito preciso Guia linear De alta precisão Motor servo Com um redutor planetário japonês Esse chassi leve é um espetáculo Facilita-se também muito a aceleração O fato do chassi ser leve Você não precisa de motores de alta potência Muito bom Agora tendo um treinamento aqui Na fábrica De atualização Treinamento um pouco mais avançado Porque a gente já entende muito de máquina Mas a questão de uma parametrização Mais avançada para corte de material grosso Mais focado nisso mesmo São os parâmetros para cortar a chapa de 10 milímetros Na máquina de 1.5 kWh Cortando agora parametrizado Chapa de 10 milímetros Depois da parametrização mais avançada Qualidade do corte aí depois da parametrização 10 milímetros Show Estamos entrando agora na linha de montagem Pessoal trabalhando aqui Fonte rolante Máquininha 2x6 Máquininha 2x6 para substituir plasma Dessa máquina Dessa máquina aqui O trilho independente Da mesa Pra poder ser transportado No navio Estão descendo mais um pedaço da máquina aí Máquina de turbo Essa máquina é mais uma máquina Com trilho independente da mesa Só que essa aí tem a cabeça rotativa Para fazer o corte em ângulo Para fazer o corte em ângulo Isso aqui é a linha de fabricação De máquina de corte de tubo automatizada Isso está virando uma febre na indústria Porque agiliza a produção de uma indústria De uma forma que o pessoal não tem nem noção O galpão vai até lá Deve ter umas 30 pontes rolantes aqui Muito bem organizada e estruturada a fábrica Muito boa A gente já trabalha com ele Tem muitos anos E o modelo de Fiber Da Nova Cuts Fiber Econômico É um sucesso muito grande no Brasil E daqui a pouco a gente vai na fábrica Do modelo pesado Eles são mais especializados no modelo leve Vê Uma máquina aqui deve ter uns 20 metros Com certeza Passando um trator ali Carregando mais pedaços de máquina O negócio aqui não para não O ritmo é frenético É realmente impressionante Olha o tamanho da guia linear dessa máquina Que espetáculo 20 metros a máquina Sensacional Ali está a máquina estilo cabinada de 12 metros Com mesa automática Outra máquina de 20 metros Outra máquina de 20 metros O eixo Y dela é de alumínio Para o motor ter mais eficiência Para poder acelerar e frear mais rápido Só para ter referência Olha o tamanho do motor e do redutor dela Isso é muita máquina Não é pouca máquina não pessoal Sim Aqui onde eles estão fazendo Calibração a laser da máquina Eles botam o calibradora a laser E aí vai checando a precisão da máquina Para fazer a precisão dela É por isso que o pessoal não entende Por que a máquina laser E o fabricante chinês não é tudo igual Tem muita diferença De um fabricante para outro A nível de precisão deles A importância que eles dão para isso É muito grande Olha o nível de precisão que eles dão Eles vão checando até ficar preciso E olha o tamanho da máquina Para ter essa preocupação A máquina tem uma emenda no meio Para você ter ideia Olha a emenda da máquina ali Para poder transportar Isso é uma obra-prima da engenharia Do outro lado é tudo máquina É para ter ideia de quanto eles fabricam Máquina aqui Daquele outro lado já tem A máquina semi-acabada Uma quantidade enorme Aqui são as máquinas maiores E lá do outro lado São as máquinas De tamanho vamos dizer Menor Mas não é tão menor assim Que a menor máquina Que é fabricada aqui A área útil de porte É um metro e meio Por três metros Tá pessoal? A menor tá? A maior Depende do cliente O que ele pedir Eles fabricam Lembrando que a máquina mais barata Que sai daqui Custou os duzentos e vinte mil Tá? Olha quanta tem É pouca máquina não É muita máquina pessoal Estamos passando aqui pelo meio da fábrica Mais máquina Aí desse lado aqui É a máquina sem cabine A linha de montagem das máquinas sem cabine Aí você acha que Tá acabando as máquinas É pronta Aí você chega no lugar Tá mais um monte de máquina pronta Pra despachar Tô tentando achar a minha aqui Mas tá difícil A gente tem uma encomenda aqui Dá pra sair depois de amanhã De quatro máquinas Não sei onde elas estão ainda não Mas eu vou achar Acho que elas já estão até empacotadas né? Vamos ver se dá pra achar elas aqui Esse mezanino aí tem O estoque de peças dele Que como dá pra ver É a perder de vista também O estoque de peças dele A parte de embalagem em baixo E as partes em cima De peças controladas Essa aqui São os dois cereais da nossa máquina Infelizmente não vai dar pra mostrar ela Porque já tá embalada pronta pra sair Daqui a trinta e cinco dias Deve estar chegando aí no Brasil Uma de três mil watts E outra de mil e quinhentos watts Mas eu achei Pensei que não ia achar não Porque é uma conta É tipo achar uma agulha no palheiro Mas tudo bem Aqui já tem o estoque De algumas peças De carenagem Vidro da carenagem Bandeja Parte lateral da carenagem E tem algumas Pequenas CN6 aí Pra fazer a A planificação Das peças menores Aqui Olha quantas Quantas peças Isso é só um Um Isso é debaixo do mezanino De peças Lá em cima É tudo igual Só pra vocês terem ideia Do tamanho do mezanino Lá de cima Isso aqui é só um terço Do que tá lá em cima Agora a gente tá entrando Agora a gente tá entrando Na parte de operação pesada É aqui que nasce os prêmios de alta precisão do fabricante Olha o tamanho da fábrica Ela tem trilho Para o trenó automatizar a movimentação dela A montagem dela é robotizada Você tem os braços robóticos Vai fazer a parte de solda Vai fazer a parte de solda Você tem uma linha bem automatizada Olha os eixos As mesmas Deve ter aqui brincando Mais dez A doze estações de solda com braços robóticos Você bota o frame ali Você bota o frame ali E a estação de solda Vai fazendo a solda automatizada Aqui ele usa a máquina dele De cortar tubo Para fabricar as próprias máquinas dele Olha o tamanho da maquininha dele Parece um túnel Que não termina nunca Com alimentador automático Bota a chapa aqui Termina de cortar Ela já vem para cá Para agilizar a produção É sensacional pessoal Vocês estão vendo esse negócio amarelo Num trilho Essa máquina amarela Num trilho É uma máquina de solda robótica É tudo automatizado A velocidade que eles tem fazendo isso E o preço deles Fica muito bom Porque fica tudo automatizado É sensacional Ali são as duas máquinas De vinte metros Por dois de largura Cada uma com trinta mil watts É isso mesmo É isso mesmo Trinta mil watts Olha a fonte do laser É pessoal Vocês viram certo É trinta mil watts mesmo Se disparar isso contra um avião Você derruba ele Aqui já são os frames mais pesados Das máquinas mais parrugas E ali é a estação de pintura O que é impressionante dessa fábrica É que a fábrica É a fábrica mais preocupada Em automação Que eu visitei O sistema de automação deles Tanto para solda Como para corte É bem acima da média Para o próprio chinês Muito bom Olha a parte de pintura Aqui ó Aqui a parte que eles Fazem o jato E depois Façam o primer De pintura Mas primeiro Eles removem toda Com jato de granário Eles removem toda Impureza do metal Para poder a pintura Fica boa Se você não fizer isso Não jatear antes Aí vai pegar o óleo Que já vem na chapa No metalão E aí a pintura Fica uma porcaria Você vê que a pintura Tá parecendo que foi lixada Tá vendo? Isso é porque foi jateado Com jato de granário É muito bom A preocupação que eles têm com a pintura Bem impressionante Dificilmente alguém jateia Todas as peças Antes de pintar Eles aqui são um dos únicos Depois eles vão para a pintura Tem tanto pintura comum Como pintura eletrostática Olha o sistema Para a purificação do ar Top Muito top Eles têm um trenó Onde eles colocam Dentro da cabine de pintura Fazem a pintura Depois sai pelo trenó Bem prático Bem eficiente Aqui é a parte do frezamento Para retificar e tornar os itens precisos Agora ele está medindo a precisão do trabalho Ele já fez o frezamento E agora ele vem medindo Para ter certeza que a frezagem ficou de boa qualidade É muita preocupação com qualidade e precisão Eles aqui estão de parabéns É por isso que máquina chinesa não é tudo igual Tem muita diferença de uma para a outra Por isso que a gente compra de um fornecedor no Brasil Que entenda disso Como a caixa Esse é o processo, na minha opinião, mais importante De uma máquina CNC Que é garantir a frezagem Para que as peças de precisão entrem de forma precisa Não adianta ter uma peça de precisão Que entra num metalon todo torto Sem estar usinado Sem nada Máquina CNC no Brasil Quase nenhuma tem frezagem Ou seja, quase nenhuma passa por esse processo Ou seja, não tem máquina no Brasil com precisão adequada Muito menos para corte laser de fibra O router, mesmo sem precisão, ainda passa um pouco Mas laser de fibra é inviável Devido ao nível de precisão que o corte de laser de fibra precisa Desculpa pessoal Eu não aguento ver isso Eu adoro ver isso Por isso que eu tenho que compartilhar com vocês Isso é muito legal Olha o tamanho do frame Para eles estarem preocupados com esse nível de precisão Isso mostra realmente que eles trabalham muito sério Olha o nível Olha o tamanho do frame Olha o tanto de trabalho que dá para fazer com um único frame Que eles não prezam só aqui não Prezam do lado Onde vai o rack Se eu não digo que é a cremalheira Onde vai a guia linear O negócio é sensacional Gente, é brincadeira Olha o setor deles só para fabricar cabos Tem as máquinas automatizadas Que vão botando os O-Rigs na ponta dos cabos Aquele grupo de gente Tudo isso aqui São cabos Cabo, 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 cabo Você já viu uma empresa ter setor de cabo? Pois é Tem, acredite Só que dessa aqui é num nível absurdamente gigantesco Estamos indo agora para outro prédio Mais um Deve ter uns seis prédios aqui Para onde fabrica as máquinas de laser de CO2 Eu trago também as máquinas de laser forte deles de CO2 daqui também Vamos dar uma olhadinha que tem uma máquina nossa que está para sair também Essas máquinas que vocês estão vendo É tudo máquina de solda laser Pronta para despachar Já está na fase de embalagem Essa máquina também a Cade está trazendo É um espetáculo para a produção industrial E aqui São as máquinas que estão indo Ser despachadas de CO2 Uma dessas é minha Minha não, né? De um cliente, né? Que já está pronta para ser embalada também Que vai junto com aquelas duas máquinas de fibra que está lá no outro galpão O design da máquina Olha o cabeçote da máquina Qual é a preocupação que eles têm De qualidade do equipamento Equipamento muito bem estruturado Estrutura pesada embaixo O mesmo nível de precisão de todos os outros que eles fazem aqui Excelente qualidade desse fabricante É por isso que eu escolhi ele Muito bom Essa caixa aqui É aquela mesma máquina que eu mostrei Só que essa aqui é da Cade Já está pronta para sair Acho que mais dois, três vezes ela é despachada Seria o number, é o meu Daqui a pouco ela está lá Aqui é o segundo andar da parte de CO2 Tudo isso aqui são máquinas finalizadas Esperando para descer para a embalagem Deve ter tranquilamente umas 200, 300 máquinas aqui esperando para ser despachada É inacreditável o nível de produção dos chineses A gente está tão longe disso Vocês nem sabem Aqui é o setor das montagens 13 e 25 De CO2 convencional De tubo de vidro Eles produzem essas maquininhas de brinquedos aí De CO2 Segundo eles, eles produzem aí Cerca de mil por mês E é, eu acho que eu acredito Porque é muita máquina gente Essas maquininhas No Brasil tem essas também Bota uns nomezinhos diferentes e tal Mas tudo vem do mesmo buraco Tudo vem daqui Não importa o nome que eles votem no Brasil São máquinas bonitinhas Mas mais para uso doméstico Não é para uso profissional Mas no Brasil o pessoal Diz que é para uso profissional Algo que é para uso doméstico né Mas tudo bem, faz parte do show A linha de produção deles Esse aqui é o terceiro andar desse pavimento Pessoal quando você acha que está acabando Tem o quinto andar Já estou cansado de subir escada aqui Aqui onde montam As máquinas de solda laser Lembrando que cada maquininha dessa É na faixa de 80 mil reais No Brasil Dependendo da potência Pode ir até 150 mil Isso aí é só de máquina de solda E aqui é mais A parte de montagem De CO2 de pequeno porte É muita máquina Terminei a primeira visita Agora já estamos aqui na estrada Indo para a segunda fábrica Que fabrica as nossas Halter CNC É relativamente distante Pelo menos uma hora de carro Mas rapidinho a gente chega lá Vamos chegar mais ou menos na hora do almoço Tem que esperar o pessoal voltar a trabalhar lá Para ver a linha de fabricação E na sequência a gente vai para outra Outro fabricante Já laser de fibra pesada Valeu pessoal Daqui a pouco tamo ai Graça demais hein Vim aqui no lugar que tem chope artesanal chinês Essa mistura de um restaurante com bar, pub Seja lá o que for Vai ser aquela comida tradicional chinesa Com certeza Vamos ver o que nos espera ai Almoçozinho chegando Uma carne Tá gostosa mas tá fria Isso aqui é porco Um macarrão diferente A base de tofu De tofu Esse é o almoçozinho de hoje pessoal Valeu Chegamos aqui no segundo fabricante Aqui é um complexo fabril Que deve ter Fácil umas 5 a 10 empresas Fabricantes de CNC Tem muita fábrica aqui Vamos ver como é que é A montagem deles Aqui são onde as máquinas 2x3 são montadas Aqui ela já foi pintada E aqui já foi fresado Retificado para receber A cremalheira e a guia linear Como eu falei No Brasil praticamente Nenhuma halter fabricada No mercado nacional Se preocupa com precisão Porque precisão custa caro Nenhuma máquina você vai ver que eles Fazem a fresagem para garantir A precisão do equipamento É muito diferente O nível de precisão do equipamento Quando ele é fabricado Na China Do que no Brasil Toda máquina é fresada Para garantir a precisão Realmente o nível de precisão Do chinês está anos luz na frente Aqui é onde eles já cortam os tubos Já vão fazendo O assembly básico na sequência A fábrica ainda está na hora do almoço Mas como eu estou corrido Eu estou já visitando eles aqui Daqui a pouco eu mostro mais Aqui já está a carenagem embalada Para despachar Junto com o equipamento Quando o equipamento é desmontado Eles mandam a carenagem desmontada Para ocupar menos espaço no equipamento Esse é o modelinho Está produzindo ainda Que ele tem um motor bem especial Que ele pode fazer a troca automática de ferramenta Esse motorzinho aí é carinho Não é de bobeira não Olha o tamanho do motor servo Que eles usam Para esse modelo de máquina Eu tenho o lubrificador automático motorizado Aqui o motor do eixo Y Cerro com caixa de redução Redutor planetário japonês Guia a cremalheira com a guia linear de alta precisão Sempre os itens de precisão Eles vão ser colocados em cima de onde foi fresado Foi fresado aqui e aqui em cima E botou a guia linear e a cremalheira Não adianta botar uma guia linear de alta precisão E uma cremalheira de alta precisão Num metalom Que não tem precisão nenhuma Por isso que tem que estar fresado E aí você vem e coloca A tração do eixo da ponte Com uma caixa de redução Essa caixa de redução vai aumentar a relação de torque Ou seja, a força que o equipamento tem de empurrar a ponte Na faixa de 8 a 9 vezes E tudo em cima de uma guia e de uma cremalheira precisa Porque assim você tem muita força e a máquina Como tem precisão desliza sem agarrar Isso faz toda a diferença Não adianta tentar procurar no Brasil uma máquina Com esse nível de precisão que não vai achar É outro nível, é outro patamar Isso muda tudo em máquina CNC Aqui eles estão fixando a placa de poliacetal E depois ela vai ser usinada para ser a mesa de vácuo Para ter a estrutura da mesa de vácuo Aqui ainda está crua antes da usinagem Esse modelo aqui é sensacional Ele tem 3 spindles Para servir como se fosse uma máquina de troca automática de ferramenta Na verdade tem 4, aceita até 4 E aqui ele faz acionamento pneumático Ele sobe e desce a cabeça de forma pneumática E aí você coloca uma freza diferente nos 3 ou 4 motores E ele ainda vem com esse opcional para pressionar a chapa contra a mesa Caso a chapa esteja empenada E isso ajuda bastante Principalmente em chapa de metal, ACM E as vezes até o MDF quando está muito empenado Isso aqui é uma mega solução Quero me buscar aqui Está saindo do complexo Muita fábrica CNC nesse complexo Agora estou indo para uma ótima fábrica também De chassi pesado de máquina CNC de fibra laser Pegamos aqui a van de luxo Parece até que os carros de executivo Eles acham que eu tenho muito dinheiro Será? Sei não hein Valeu pessoal Chegando aqui, outro fabricante Muito grande a fábrica também Outra fábrica a perder de vista Vamos lá para a terceira visita do dia pessoal Da nova Cut Fiber de chassi pesado Cheguei aqui na fábrica Definitivamente de todas as fábricas da China Essa aqui está com nível de organização máximo Está certo que eles se mudaram para esse novo galpão Há menos de 6 meses Então está tudo muito bonitinho Muito bem organizado Mais um mundo de máquina Olha o tamanho do galpão aberto que eles tem aqui Não sei nem quantos mil metros quadrados tem E obviamente esse é só um dos galpões Tem outros que a gente vai visitar também Aqui é a área das máquinas de comprimento maior 2x12 e por aí vai Olha o tamanho do motor servo também Redutor planetário Isso aqui é o sensor Para NR12 Para se alguém botar a mão A máquina frear, parar automaticamente E a grande diferença dessa máquina para as outras É que aqui não é chapa Aqui é direto uma Não é uma carenagem de chapa fina Aqui é direto chapa de aço de carbono de 10 milímetros Por isso que a estrutura deles é a mais parruda e pesada da China Só que eu estou há muito tempo negociando com eles E eles vão fazer para mim praticamente o mesmo preço da estrutura dos outros fornecedores Que eles chamam de estrutura leve econômica Só que o nível de estrutura dessa máquina É muito superior É muito mais parruda E com isso ela torce muito menos principalmente no transporte Ela perde muito pouca precisão ao longo do tempo E principalmente no transporte que é o calcanhar de Aquiles das máquinas de precisão Porque uma máquina desse tamanho Ela tem uma tendência muito grande a torcer quando ela é levantada, transportada Sai num caminhão e tudo mais Ali é o setor das máquinas de corte de tubos industrial Também máquinas sensacionais também Para quem gosta de um galpão com ponte rolante também Deve ter umas 30 pontes rolantes aqui 30 não tem isso tudo não, mas tem bastante Vou continuar andando aí pela fábrica pessoal Para quem está desavisado Se olhar rápido essa máquina aqui Vai pensar que é uma locomotiva de um trem Um vagão de um trem Olha o tamanho da estrutura dessa máquina Só o comprimento dela deve ter tranquilamente uns 20 metros Fora que do lado lá no fundo A mesa para dupla troca Que ela tem a mesa de troca automática Ou seja, o mesmo tamanho de máquina E tem que ter o mesmo tamanho de mesa Isso aqui é só a mesa para troca automática Isso aqui é só o motor de tração para fazer a troca da mesa automática Só o tamanho da minha mão para você ver que isso aqui é só um mero motor Para movimentar as engrenagens para troca da mesa Esse fabricante ele é muito especializado em máquina de Pesada, de grande porte e máquina pesada Mas a nossa negociação está sendo muito boa com eles E certamente a gente vai trazer as máquinas com chave-se pesado Praticamente ao mesmo preço das máquinas chamadas econômicas Aguarde aí pela gente Aqui eles estão na montagem ainda O gabinete de eletrônica da máquina Os servodrivers dos motores Isso aqui é um inversor de frequência só para controlar a velocidade daquele motor lá atrás Que eu acabei de mostrar O sistema de controle CNC Esse sistema para controlar a altura da cabeça automático também Sensacional Aqui é o chassi Já com o gabinete já com o painel touch screen E aqui é a máquina Lá no final, lá longe, é a cabeça da máquina A cabeça do laser e a unidade fiber ainda não está instalada Que isso vai separado da máquina Aqui é a produção das máquinas que é o tipo substituição do plasma Aqui são as máquinas montadas com trilho independente da mesa Eles vão montando a máquina em segmentos Quando você recebe a máquina você monta no cliente em segmentos E aí você instala depois a ponte em cima Por isso você pode fazer máquina com tamanho, vamos dizer assim, praticamente infinito Você só vai montando as seções do trilho É uma solução muito inteligente Porque tem máquinas plasmas que só tem 20 metros e tudo mais Agora as máquinas laser de fiber podem fazer o mesmo Essa máquina aqui ela tem 13 metros Por 2 metros e meio de largura E aí você tem ela emendada no meio para poder transcontainer Assim você consegue transportar uma máquina muito grande Num container convencional reduzindo muito o custo Aqui ainda não terminou a instalação O assembly dela é uma fantástica solução E a robustez dela é algo sensacional É bem impressionante o custo que eles tem para uma máquina tão parruda como essa O que mais me impressiona em todas essas fábricas que eu tenho ido É a qualidade que eles fazem a usinagem Onde vai aportar a guia linear e a cremalheira E olha o nível de qualidade da guia linear e da cremalheira Você pode ver uma cremalheira helicoidal Que dá uma precisão absurda E consegue uma velocidade enorme E praticamente não se desgasta Em menos de 10 anos você tem uma cremalheira precisa Realmente sensacional o nível de parrudo que é a máquina A precisão aqui na China eles estão realmente muito muito distante do Brasil O Brasil está muito atrás Aqui a precisão é uma obrigação Lá no Brasil parece que é um luxo Mas pode deixar que a gente só traz máquina de alto nível para o Brasil pessoal Olha o motorzinho servo deles e o redutor planetário É outro patamar definitivamente gente Aqui a gente está na linha de montagem do tamanho médio Que é 2 de largura por 6 de comprimento Mesmo nível de parrudo Olha a qualidade da usinagem Onde vai ficar a guia linear e a cremalheira Olha a qualidade da cremalheira e o tamanho da guia linear É um espetáculo e com chassi super rígido Faz muita diferença na qualidade e precisão da máquina ao longo da vida útil dela Aqui é o eixo Z com motor servo Motor servo no eixo X Com redutor planetário parrudo pra caramba E o motor absurdo de cada lado da ponte Servo com redutor planetário também Realmente Não tem como isso não ficar preciso né gente Aqui eles estão na fase inicial da montagem da máquina de tubo E aqui ele vai colocar o gabinete com o alimentador aqui E já está a parte do miolo do eixo rotativo ali pronto para ser montado também Olha o nível do miolo do eixo rotativo Uns chamam de morsa, outros chamam de torno Enfim, pode chamar de qualquer coisa A cabeça do eixo rotativo é sensacional Tem uma leira liquidal também Olha a espessura da chapa de aço desse negócio Isso aqui pesa uma enormidade Esse é um chassi que está ainda em fase de montagem De uma máquina de tubo de 27 metros Esse é tubo para construção civil Normalmente viga aí né, mas nem tubo né Olha o tamanho Eu sou um nada perto dessa máquina aqui Dá nem pra ver o final dela, sensacional Aqui essa fábrica também fabrica as routers CNC de alta precisão E chassi pesado Também é o mesmo esquema de qualidade Via linear, cremalheira liquidal em cima de uma estrutura Retificada Aqui eles também brincam de fabricar routers também Não é pouca coisa não Dá para perder de vista quantas routers aí estão na linha de montagem gente A gente anda, anda E não acaba o número de routers que a gente vai olhando na linha de montagem aqui Essa máquina aqui já é com uma especificação técnica superior Porque tem um motor servo para rudinho E o redutor planetário Já está precisando ali, é japonês Um motorzão de 6 kilowatts Motor servo com redutor planetário também A especificação dessa máquina é muito boa também Aqui esse já é um modelo um pouco mais simples Mas ainda assim bem parrudo Que tem a caixa de redução em vez de o redutor planetário Mas a mesma guia, mesmo cremalheira liquidal Tudo no mesmo esquema Luzinado, retificado, onde entra a cremalheira e a guia Para garantir precisão no equipamento Essas máquinas aqui que estão sendo montadas são sensacionais Na mesma máquina motor spindle Faca de corte acilante e sensor CCD para o corte de contorno Isso aí eu estou trazendo agora para o Brasil Em breve a CAD já vai estar lançando aí no mercado brasileiro Isso está virando uma febre na China E nós que somos um líder no Brasil De máquina V flatbed dos fornecedores independentes Vamos trazer essa solução para conjugar aí Para quem precisa fazer o corte de contorno de material Impresso na máquina V e tudo mais Tá bom pessoal? Essa aqui vai ser uma grande solução aí para o mercado brasileiro Essa máquina aí foi que eu mostrei na feira Onde quem anda é a mesa E eu expliquei porque desse design de CNC Porque ela precisa fazer muito esforço lateral Por isso eles botam um fuso de esfera E duas guias lineares aí para conseguir Você tem o esforço lateral no eixo X E a mesa no esforço lateral no eixo Y Com isso você pode botar a broca de polimento no equipamento Com a broca de polimento você vai usinar acrílico E sair com a mesma qualidade Exatamente igual polido que nem na laser É muito difícil eu conseguir esse equipamento CNC Que eu tenha visto só esse conseguiu Com realmente efetiva qualidade e velocidade O pessoal brinca aqui de fazer halter gente Deve ser uma brincadeira cara Porque é muita máquina Eles brincam aqui de montar máquina Só máquina top Não tem máquina mais ou menos aqui não gente Esse é finalmente o chassi que eu estou há quase um ano negociando com eles Aqui olha a lateral Sepada Bicuda A vontade que isso aqui não é uma Um cover não Isso aqui faz parte da estrutura da máquina Para enrijecer a máquina Uma chapa de 10 milímetros de espessura E aqui é o mesmo esquema Tá vendo aqui usinado Onde entra a cremalheira e usinado Onde entra a guia linear Guia super parruda, cremalheira de alta precisão Essa máquina em vez de vir com uma bomba de óleo manual Já vem com uma bomba de óleo motorizada automática digital Para bombear óleo para todas as guias sem esquecer E aí olha o nível de parruda que é essa máquina Eles botam esse bloco de alumínio Totalmente retificado dos dois lados Para onde entrar o redutor planetário japonês Junto com o motor servo Ele tem total precisão Porque entrou no lugar usinado Aqui é a central que distribui os óleos para os patins da guia E olha o tamanho do patins dessa guia Olha que espetáculo Que é o sensor de fim de pulso Motor inovance É top Então Essa máquina ainda está na fase inicial de montagem E essa negociação de quase um ano Com certeza vai valer a pena Enquanto todo mundo vai estar só vendendo chassi leve Eu vou estar vendendo chassi pesado Por praticamente o mesmo preço Sensacional Essa luta é por vocês aí pessoal Valeu Aqui eu estou atrapalhando o chinês na montagem dele Aqui ela tem uma longarina no meio furada Para coletar os gases Porque você coloca O coletor de gás A bomba do exaustor direto aqui no meio E ela vai coletando por esses buracos dos gases do corte Sensacional Aqui já está o chassi sem a eletrônica Já todo montadinho Já com o cover fechado Falta só colocar agora a eletrônica aqui Olha a qualidade do eixozinho Tudo usinado em alumínio Fuso Muito toque Motor já instalado Realmente essa máquina aqui Está muito acima das outras Leis de fibra aqui fabricado na China Pelo preço que a gente vai trazer Principalmente se for comparado o preço E o nível de estrutura do equipamento Muito bom Aqui já tem a máquina finalizada de corte de tubo Modelo de peso médio Já tem os alimentadores aqui Sobem e descem automáticos Aqui a cabeça rotativa que controla o movimento do tubo Na traseira Que é sincronizado com o cabeçote central Olha a estrutura disso gente É algo assim de outro planeta É muito É muito, muito parrudo Isso aqui é uma máquina tranquilamente de uns 25 metros Gente eu adoro filmar isso Eu adoro esse tipo de montagem Como eu gosto de uma ponte rolante Com simples apertar de botão Você pega quase uma tonelada Sozinho Para montar na máquina Olha que espetáculo Só uma ponte rolante Só isso ó Só uma ponte rolante Que vai movendo pra frente e pra trás Eu sei que pra vocês parece bobeira Mas eu acho isso sensacional Eu adoro isso gente É muito legal Olha lá Escalando a ponte Posicionando Nessa máquina vai entrar só isso aqui ó Olha lá A ponte source max Ressourador de 20 mil watts Olha o tamanho do ressourador Como ele é pequeno para 20 mil watts Para quem não sabe 20 mil watts corta 30 milímetros de aço carbono De forma consistente Aqui é a montagem de um frame Tipo cabine aberta Não tem cabine E aqui é com dupla mesa Mesa para troca automática de mesa Aí você tem a corrente que movimenta a engrenagem E o complemento para fazer a segunda mesa sair e entrar Esse modelo está muito popular Com potência de 6 mil watts Segundo os fabricantes aqui Aqui é do tamanho de 2 metros e meio por 6 metros Já com a mesa de troca automática Começando a ser montada Olha a engrenagenzinha da corrente Para fazer a troca da mesa É sensacional pessoal Olha o tamanho dessa guia linear Que espetáculo Olha a fresagem Que nível de fresagem Sensacional A cremalheira Lá está a parte de montagem das máquinas cabinadas Vamos entrar agora no lugar que faz a fresagem Estamos de meta-workshop Acho que já não é mistério para ninguém que eu amo esse tipo de fresadora Vamos dar uma olhada Olha que espetáculo de máquina Olha o tamanho do eixo Z Esse eixo Z deve ter umas 3 vezes a minha altura Pequenininho né Tudo isso aqui é a máquina Tudo isso aqui é a máquina Lá na frente Tem uma segunda máquina Igual a essa Se eu for fazer uma conta no Brasil Essa máquina deve custar uns 10 milhões de reais Mas isso é só um chute tá Porque eu não sou especialista nesse tipo de máquina Só acho lindo de ver só Ele já está montando Ele já fez a fresagem E está no processo de medição Processo de medição Para conferir que a fresagem Foi bem sucedida Porque não adianta fresar E por algum problema da máquina Não está preciso Então ele fresa e depois ele faz a medição Para ter certeza da precisão Eles são muito meticulosos aqui Para garantir uma boa precisão E a melhor parte Aqui eles tem uma máquina de 20 metros Deles mesmo Que eles usam para cortar Para fazer a máquina deles mesmo Isso deve ser fantástico Ele produz as máquinas Com as máquinas deles É, um dia eu chego nesse patamar Já está um pouco longe Mas está tudo bem Essa máquina aqui tem 12 mil quilowatts Ah, está de brincadeira que eles cortam nessa velocidade absurda Eles estão cortando 12 milímetros como se fosse brinquedo Aí não Aí pegou pesado aqui mesmo É, gente Olha a chapa que eles cortaram lá Eles brincam de fazer a máquina mesmo Só pode ser Isso é muita diversão Cara, acredita que tem gente que me paga para vir para a China para fazer esse trabalho? Porra, faz isso aqui até de graça Sensacional Valeu, pessoal Para o pessoal que entende de aço Está vendo essa chapinha aqui a perder de vista? Então, parece que ela está ondulada porque ela é fina Mas não é não Olha a espessura dessa chapa 12 milímetros Olha o tamanho dessa chapa Olha a espessura dessa chapa 20 milímetros Eles brincam, né? Olha mais a quantidade de chapa aqui De 20 milímetros que tem aqui, ó Bom Para quem no Brasil sabe quanto é que está custando o quilo do ácido carbono hoje Já está fazendo as contas quanto tem de dinheiro aqui, né? Aqui, pessoal Quantos frames pesados Já tem pronto para a fresagem Sensacional, né? Aqui eles botam o chassi num trenó Já saiu da pintura Aí eles comandam o trenó por controle remoto E aqui Já tem um monte de estrutura pronta Para ir para o assembly Já pintado Sensacional A vantagem de trabalhar na China é isso aqui A máquina Ela é mais larga do que o caminhão Como vocês podem ver aí Tá? Já embarcou no caminhão Vai pegar a estrada E está tudo certo No mesmo caminhão vão duas máquinas A ponte rolante está descendo ali a máquina Agora, se isso fosse no Brasil Eu teria que ter licença especial para andar na estrada Contratar um batedor Pedir pelo amor de Deus Para deixar trabalhar Aqui não O pessoal trabalha Está lá Bota na ponte rolante Embarca no caminhão E acabou o problema Chegamos aqui Num conjunto de galpões Nessa parte da esquerda Eles fabricam a parte da lataria E outras partes de metal E aqui do lado direito É a parte da caldeiraria pesada Já é outra empresa Já é outro segmento Aqui eles tem desde laminadora de chapa Isso é pesado de verdade aqui Uma máquina laser gigante Deve ter de largura aí uns 4 metros Ou mais E uns 10 metros de comprimento São as pontes rolantes São as pontes rolantes Estão fabricando as peças Estão fabricando as peças Realmente aqui o metal come pessoal Uma chapinha de 2 milímetros Essa máquina até perguntei Que ela tem 4 metros e meio de largura Só a chapazinha parruda 20 milímetros Isso é uma máquina laser Isso é uma máquina laser pessoal Olha a espessura da chapazinha Que vamos cortar agora Acabou de falar aqui 30 milímetros de espessura 30 milímetros de espessura Para quem sabe quanto custa o ácido carbono Hoje no Brasil Já imagina né Quanto custa uma chapa dessa Que está aí na máquina Dando pra se Dando pra se Tdesdejса Próximo Carte Tres 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 Só para confirmar, tá? É 30 milímetros de aço carbono que está cortando aí, tá, pessoal? Para forar 30 milímetros é difícil, você vai em duas etapas. Essa tecnologia está acabando com o plasma, porque a velocidade que cai em 30 milímetros é boa com essa potência e a qualidade do corte é absurda se fosse comparado com o plasma. Essa máquina aqui tem mais ou menos 7 anos, tá, gente? Ela começou com uma fonte de 6 mil watts e foi atualizada com uma fonte de 20 mil watts. E aí E aí E aí E aí E aí É ou não é um espetáculo cortar 30 milímetros de aço carbono nessa velocidade, pessoal? É lindo de ver. E aí E aí E aí E aí E aí E daqui a pouco vai caindo em desuso Cada vez mais o laser vai tomar conta Olha aqui o que acabou de cortar 30mm que acabou de cortar Sensacional Variedade do corte em 30mm Faz aquela velocidade de 2mm Sensacional o corte pessoal Dá uma olhadinha quanta chapa Tem aqui Aço inoxidável de um lado Aço carbono de outro Vocês devem fazer ideia Uma chapa de aço inoxidável dessa espessura De 15mm A quantidade que está aqui Quanto é que deve custar Quem sabe quanto está custando o quilo do aço inoxidável Faz ideia É chapa a perder de vista pessoal Literalmente Não dá para ver o final É aqui que montam as máquinas Nova Cut Fiber De chassi pesado Dá para entender porque que é chassi pesado né É muita chapa gente É muita chapa mesmo Só chapa grossa Olha Olha a espessura dessa chapa Olha o tamanho dela Olha o tamanho das chapas que tem aqui Uma espessura 25mm 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 Eu me sinto muito pobre Muito mesmo Dá uma olhada aqui Simplesmente sensacional pessoal Aqui é o estoquezinho De metalom Tubo quadrado Figa aí Tubo redondo Coisa pouca Vai vendo a espessura dos tubos dele aqui Arame Cantoneira Isso aqui são um mundo É gigante Vamos entrar aqui No outro galpão deles Caldeiraria pesada Olha a fabricação dos freios Está vendo aquilo ali? Isso aqui vem um trenó E coloca lá dentro o chassi da máquina Aquilo é um forno Esse forno é para aquecer a estrutura E fazer a tempera do metal Para ele ficar super enrijecido e rígido Assim ele fica mais duro E é mais difícil Ele torcer Ele fica mais preciso e resistente Depois da usinagem É a única fábrica que eu visitei Que faz a tempera do frame inteiro Eles estão de parabéns Isso aqui dá um trabalhão E custa um dinheirão Você temperar cada frame Em cada máquina Olha o tamanho do forno É, isso é um forno gente Isso é um forno para temperar chassi de máquina CNC Sensacional Estamos terminando a terceira fábrica Um espetáculo de fábrica Estamos voltando agora Antes de ir para o hotel Vamos jantar Ainda não sei o que Qual é o jantar de hoje Mas já já eu vou descobrir Estamos terminando a terceira visita Um dia bem cansativo Mas muito produtivo E vi muita coisa interessante Muito legal Além do treinamento que eu fiz na primeira fábrica Um treinamento avançado de calibração de parâmetros Da corte da CNC Fiberlater A gente já tem bastante experiência Mas cada dia aparecem funções novas Para melhorar os parâmetros de corte Melhorar a qualidade de corte Valeu muito a pena aprender Nessa versão atualizada do software Tá bom? Daqui a pouco a gente se fala mais pessoal Pô nem acreditando Me trouxeram para uma churrascaria Vamos ver como é a churrascaria chinesa pessoal Pelo menos o cheiro está realmente bom Vamos descobrir se é cilado ou não Já estava todo bobo, empolgado Já deu aquela desanimada Churrasco aqui É gente Estava bom demais para ser verdade Mas vai ter alguma coisa escondida aí No cardápio E eu não estou sabendo É pessoal A primeira coisa que chegou na churrascaria É uma pipoca É isso aí E a pipoca ainda é doce ainda Se você achou que ia comer picanha Vai uma pipoca É pessoal Chegou o churrasquinho chinês Tem um peixe frito ali Uns legumes Uma asa adocicada Carne de porco Depois carne de frango E um negócio meio doido aqui Eu não sei o que quer não Vamos ver E aí pessoal Estamos terminando Esse dia de visita aqui em Jinan Três fábricas no mesmo dia Foi puxado Pesado Quase aí Três horas andando de carro De um lado para o outro Mas chegamos Visitas bem importantes Bem produtivas Amanhã é feriado na China Mesmo assim eu vou visitar uma fábrica E amanhã também já pego o avião De volta para Guangzhou E de lá no dia seguinte Eu volto para o Brasil Valeu pessoal